Aqui é ele, é tudo dele É pro ele, é pra ele, é com ele, aqui é tudo dele Tudo aqui é por ele, eu vim tomar a ele A promessa é dele, quem falou foi ele E quem não concorda com o que ele faz Vai reclamar a ele Não, ele não dá a sua glória assim É pro ele, eu vim tomar a ele